Antes de começar, eu gostaria de deixar seu like e também inscrever-se no canal Bray Wyatt foi um dos grandes líderes que a gente já teve na WWE, cara Isso sem sombra de dúvida Até porque a grande stable que ele era líder, né, a Wyatt Family E tipo, ele tinha como líder dessa stable o Braun Strowman, por exemplo Aquele monstro que a gente vê hoje, o Braun Strowman, cara, ele tinha como líder o Bray Wyatt, tá ligado? E sem contar os outros membros, muito poderosos Então, tipo, é um cara que ele tinha muita lab, inclusive tem até install lines Por exemplo, a install line dele contra o John Cena Em que ele atraía crianças, ele hipnotizava crianças, atraía crianças pra virar seguidor dele, tá ligado? Então, tipo, é um cara que foi um grande líder na WWE Então, você tira só pelas pessoas nas quais ele já foi o líder, quais as pessoas serviam a ele Então, tipo, é um cara que foi um grande líder na WWE, um grande exemplo, né, de líder O próximo da nossa lista é o The Game, Triple 8, cara Esse daí, sem sombra de dúvida, não podia faltar na nossa lista Principalmente as stables na quais ele foi líder, tá ligado? Foi, meu irmão, foi líder da Evolution, The Authority, The X Meu amigo, esse cara sabe que é ser um líder, tá ligado? E principalmente hoje na WWE, que ele é muito respeitado, cara É um cara que sabe muito bem, ele impõe respeito, mano E ele sabe conversar, tá ligado? Ele sabe atrair as pessoas pro lado dele É um cara que tem muita lábia também, assim como o próprio Bray Wyatt Mas eu ainda acho que ele tem até mais lábia do que o próprio Bray Wyatt Porque das stables que ele já formou, das stables que ele já participou Meu amigo, é um cara que ele sabe impor respeito, tá ligado? Ele chega e morre, é eu que mando aqui E tipo, é um cara que não podia faltar nunca nessa lista Porque ele, com certeza, foi um grande lista que a WWE já teve E, se não, o maior líder, cara, sem sombra de dúvida Tanto que ele tá sendo até cotado pra assumir a WWE um dia, né? Já que falamos de Triple 8, vamos falar do sogro do Triple 8, né? Que é o Vince McMahon Porque, assim, muitas pessoas podem dizer que atualmente o Vince McMahon É um cara que meio que tá derrubando a WWE Mas, cara, o grande problema é que o Vince atualmente Ele é um cara que tá ultrapassado, né? Um pouco ultrapassado, não vou dizer que é pra tanto, não Mas é o grande ponto dele é que ele é ultrapassado Mas, cara, o Vince McMahon carregou a WWE por muito tempo, mano Até porque quando ele aparece, cara, geralmente todo mundo Acho até mesmo o Triple 8 de abaixar a cabeça pra ele, tá ligado? É um cara que é muito respeitado Até porque ele carregou a WWE por muitos anos E trouxe, se bem que ele trouxe também a WWE pra esse mercado que ela tem hoje Então, tipo, é um cara que foi um grande líder da WWE Eu acredito que ele carregou a WWE por muito tempo Apesar de eu achar que atualmente não é mais o tempo dele Ele deve ter algumas fériasinhas Mas, o inegável é que o Vince McMahon foi um grande líder da WWE Até porque ele já formou até umas estrelas interessantes Como, por exemplo, a The Corporate, que ele era o líderzão dela E também a Mini Show Darks, né? Que tem aquela storyline Que, tipo, o Undertake, ele servia a um líder maior E esse líder maior era o Vince McMahon, tá ligado? Os maiores plot twists da história da WWE Então, tipo, é um cara que foi também um grande líder na WWE Um que também eu não podia deixar de citar aqui Dessa vez um bem antigo É o Million Dollar Man Ted Biasi, cara Ted Biasi, com certeza, não podia faltar na nossa lista Até porque foi um grande líder, cara, na WWE E, tipo, eu achei o interessante desse cara É porque, tipo, ele não só foi um grande líder Como um dos grandes rios, cara, que a WWE já teve Porque era o tipo do rio que a galera tinha raiva Que ele fazia raiva do caramba, mano Porque, tipo, ele esfregava o dinheiro dele naquelas pessoas Eu lembro que, tipo, ele montou a Million Dollar Corporation Que era uma stable formada por uns wrestlers Muitos deles que estavam até que apagados na WWE Muitos até que viraram rios Mas, tipo, o cara lutava por ele e tal E ele pagava pro cara no final, tá ligado? Na cara do rio, ele ia lá e pagava No meio do rim pra todo mundo ver E fora os caras na qual ele já foi líder, cara Com, por exemplo, o próprio André D. Giant Entre outros Então, assim, é um cara que Foi um grande líder na WWE, né? E é bem antigo ele Eu acho que foi um dos primeiros grandes rios Que a gente já teve na WWE Eu acredito que foi o Ted Biasi mesmo E daqueles bem cara de pau, tá? Que ele pagava na cara dura Ei, ei, você quer quanto? Eu lhe pago tantos dólares pra você Me dá seu título Eu lhe pago tantos dólares pra você lutar por mim É um grande rio, cara, o Ted Biasi E claro, eu não podia deixar de citar esse cara aqui Que é o Messias, cara Seth Rollins Seth Rollins vem sendo um grande líder na WWE, cara Esse aí eu com certeza não podia deixar de citar Até porque é um cara Que é um grande líder, mano Porque ele já atraiu grandes seus fiéis Seguidores, né? E eu fico muito impressionado Como tem gente que não quer seguir as ordens do Messias Não quer entrar pra ser seguidor do Messias Não quer ter a salvação Não, não Tanta gente já foi salva Já o Murphy Junto com ele virou campeão de tags Então Eu acho muito impressionante Mas o Messias com certeza não podia faltar nessa lista Até porque É um cara bem recente E vem fazendo um ótimo trabalho, né? E você que ainda tem, mas ser pagão Viu seguidor do Messias Bom, vamos fazer só uma mençãozinha honrosa aqui É o John Cena, cara John Cena em si Não é um cara que teve em si controle da WWE Mas é um cara que eu acho que em certos momentos Já foi até líder da WWE Porque ele é muito respeitado, cara Até porque muitos caras já até salvaram ele Já formaram equipes com ele Nas quais ele era o líder Então É um cara que ele é de certa maneira respeitado pra WWE Tô citando ele aqui com menção honrosa porque Ele não foi em si líder Porque ele nunca teve controle da WWE Mas É um cara que de certa maneira é muito respeitado entre os demais